Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande abrir o programa Hora dos Negócios dessa noite. Muito satisfeito de estar aqui com a minha filha, a doutora Carolina Jacinto, especialista em pessoa física, que vamos trazer algumas informações à nossa experiência do Escritório de São Paulo. Boa noite, Carolina. Boa noite. Nós vamos discutir alguns pontos, talvez poucos comuns, pouco comuns aqui ao cidadão comum, vamos falar da parte de legislação, de dedução de escola, enfim, esses itens que, na minha opinião, são muito bem regulamentados. Porém, antes de começar a entrevista, eu queria assistir um vídeo que eu achei interessante, que é a história do imposto de renda, que foi publicado pela Receita Federal do Brasil. A maioria dos estudiosos acredita que o moderno imposto de renda surgiu em 1799, na Inglaterra. Naquela época, a criação de um imposto cobrado a partir da renda de cada cidadão era a solução para amenizar as dificuldades financeiras do país por causa da guerra contra a França. Com o passar dos anos, o imposto de renda foi instituído em muitos países e se transformou na principal fonte de recursos. A ideia chegou ao Brasil. O conhecimento da evolução do imposto de renda é de extrema importância para quem realiza estudos tributários, pois esse tributo tem características especiais. Em primeiro lugar, desde 1979, é o número um em arrecadação. O imposto de renda é o tributo que mais pode ajudar a redistribuir renda. Pode ser cobrado mais de quem ganha mais e cobrado menos de quem ganha menos. Enfim, é um tributo que pode ajudar a tornar a sociedade menos desigual. O ano de 1922 ficou na história financeira do país por causa de dois fatos marcantes. Foi o primeiro ano sem a cunhagem das famosas moedas de ouro por causa do alto custo do metal. E no dia 31 de dezembro, nascia o Imposto Geral sobre a Renda no Brasil. A proposta foi discutida, teve vários críticos, mas conseguiu ser aprovada no Congresso Nacional. A Lei Orçamentária nº 4.625 dizia em seu artigo 31 que fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente por toda pessoa física ou jurídica residente no território do país e incidirá em cada caso sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Em pouco tempo, o tributo se tornou o mais conhecido do país e desde 1979 é o primeiro em arrecadação. Carolina, eu gostaria que você comentasse sobre os erros mais comuns e em seguida sobre cidadãos brasileiros mudando do Brasil, que está uma situação muito comum, e o recebimento de estrangeiros despatriados aqui. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de declarar é a omissão de algumas informações na declaração de Imposto de Renda. As omissões, eu digo, de informações que às vezes são recebidas pelo contribuinte através dos informes de rendimento, estratos de banco. Existem erros nos informes de rendimentos também? É comum acontecer isso? Existem alguns erros por parte, poucos, pela minha experiência, poucos erros por parte dos bancos, mas o contribuinte muitas vezes acaba omitindo, por exemplo, saldos de conta corrente, ah, R$ 50, R$ 10, R$ 20, e se a informação está no informe de rendimento, ela está lá para ser declarada, para ser informada. Então, omissão de fontes pagadoras, omissão desse tipo de informação é um erro muito comum, porque a Receita Federal está com um cruzamento muito forte com todas as instituições, sejam elas financeiras, as imobiliárias, então é muito importante que o contribuinte não omita qualquer tipo de informação. Com relação ao segundo ponto, está existindo atualmente uma demanda, principalmente do nosso escritório, com relação a brasileiros que estão deixando o país para residir fora, e existem algumas obrigações que os contribuintes precisam cumprir aqui nessa saída do Brasil, hoje em dia a Receita Federal dividiu a declaração em dois momentos, existe a comunicação de saída definitiva, que é uma pré-declaração que ele informa exatamente o momento que ele deixou o país, a data, enfim, todos os bens e rendimentos que ele teve, é uma declaração que é feita pelo próprio site da Receita Federal, e no segundo momento ele tem a própria declaração de saída definitiva, que é feita no mesmo período da declaração agora que a gente está, que é até dia 29 de abril, esse ano, e o contribuinte ele efetivamente encerra as obrigações fiscais dele aqui no Brasil, ele tem a obrigação de notificar os bancos, contas correntes que ele tem. Aliás, uma pergunta que eu acho que todas as vezes nós respondemos essa mesma pergunta, todos os rendimentos que esse cidadão que está mudando, os rendimentos, por exemplo, que ele vai receber no Dubai, que é um caso que nós já, vários pilotos brasileiros estão mudando para o Dubai, o rendimento que ele recebe lá será tributado aqui, comenta sobre a tributação a partir do momento que ele deixa de ser um residente fiscal no Brasil. O rendimento que o não residente tem a obrigação de pagar imposto aqui no Brasil, são principalmente aluguéis, então quando a pessoa deixa de morar aqui no Brasil, ela obrigatoriamente nomeia um procurador aqui no Brasil que vai ficar responsável pelo pagamento, recolhimento de eventuais impostos que ele tenha, das rendas locais. Então a pessoa que deixa de morar no Brasil, deixa um imóvel alocado aqui no Brasil, por exemplo, e esse imóvel gera uma renda. Sobre essa renda é tributado e o contribuinte, mesmo não residente, ele tem a obrigação de pagar o imposto aqui no Brasil na pessoa desse procurador, por isso da necessidade da nomeação desse procurador. Então a renda mais comum que uma pessoa não residente possa deixar aqui é a renda de aluguel. Por isso também, que eu comentei anteriormente, da necessidade também dele avisar aos bancos e aos investimentos que ele tem aqui no Brasil, dessa não residência, para que essa conta dele aqui no Brasil seja uma conta de não residente, conversar com o gerente do banco, avisar os planos de deixar o Brasil, para que tenha o tratamento adequado aqui com relação às aplicações financeiras. Ele não é que ele não possa, ele pode deixar um patrimônio aqui, mas ele tem que ter essa informação de que ele não reside mais aqui no país. E aí o rendimento que ele receberá lá fora é tributado aqui? A partir do momento que ele declara a saída definitiva e por isso da importância da declaração da saída definitiva dele do país, ele não está obrigado mais a declarar, a pagar imposto sobre os rendimentos que ele tenha lá fora aqui no Brasil, uma vez que ele passou a residir fora do país. Por isso da necessidade da declaração de saída definitiva. Então, esse é um dos pontos que nós temos mais comuns, é o recebimento de brasileiros, cidadãos que estão mudando e infelizmente não atentam para esse tipo de caso. E o oposto, o estrangeiro mudando para o Brasil, qual a situação mais comum que você vive, Carolina? O estrangeiro que vem para o Brasil, ele tem um prazo de residência, vai depender da situação que ele veio para cá, se ele veio contratado por uma empresa, se ele vem com um contrato de trabalho, se ele não vem, mas por via de regra, considerando que ele atinja o prazo de 183, 184 dias aproximadamente aqui no Brasil de residência, ele tem o mesmo tratamento de um brasileiro residente. Então, ele tem as obrigações de recolhimento de impostos, ele tem a tributação dele na fonte sobre os rendimentos de salários que ele tem aqui no Brasil. E, muito importante também, que a gente sempre fala para os nossos clientes quando vêm para o Brasil, de informar os bens, o patrimônio, vamos dizer assim, que ele deixou lá fora, justamente, é isso que é muito importante a gente frisar, o patrimônio que ele tem lá fora não é tributado aqui no Brasil. Então, a casa que ele tem, um carro que ele tem, a herança que ele pode receber, não é tributado no Brasil. Então, tem muito estrangeiro que acaba ficando com muito inseguro. A necessidade de você declarar um patrimônio, que é uma coisa talvez comum para nós, cidadãos brasileiros, é muito diferente de você pegar um francês, por exemplo, e pedir que ele liste todo o patrimônio, saldo em banco, casa, dividendos, ações. Isso causa um certo constrangimento, pelo menos. Exatamente. E é uma necessidade legal brasileira, não é? E justamente porque se eventualmente ele vender esse bem lá fora e ele quiser trazer, por exemplo, esse dinheiro para o Brasil, ele tem esse bem declarado, ele tem essa informação fornecida para o fisco brasileiro, então não vai ter impedimento nenhum de fazer essa operação. Então, é de suma importância que esse estrangeiro informe isso tudo e, logicamente, sobre os rendimentos que ele tem lá fora, de investimentos, dividendos, ganhos de capital, todo esse tipo de coisa é tributado aqui no Brasil em bases mensais, através do Carnê Leão, muitas vezes para os rendimentos do exterior ou ganho de capital dentro das regras de prazos de recolhimento. Mas é importante que ele obedeça a esses prazos e tenha isso tudo em mente antes até dele vir e fazer esse planejamento e já entrar no Brasil com essas declarações, essas informações prestadas para o fisco. Antes de nós entrarmos no ar, você comentou de uma importância de um comentário das despesas médicas e eu queria que você falasse sobre isso. As despesas médicas, dentro do primeiro tópico que a gente conversou sobre os erros mais comuns, entra com certeza essa questão por conta da fiscalização muito forte. Hoje em dia, na verdade, todas as esferas, Receita Federal, contribuintes, é tudo muito bem fiscalizado. Então, realmente está muito difícil de você conseguir não informar alguma coisa. E dessa parte médica, existe esse outro lado, na verdade, da informação que os médicos, através da DEMED, que é uma declaração que os médicos são obrigados a prestar para a Receita Federal, de todos os pacientes e CPFs que foram atendidos por esse médico. Então, muitas vezes o contribuinte informa um médico que, às vezes, ele não foi. A despesa médica, por isso que existe essa questão muito importante, ela é dedutível sem limites. Então, a pessoa acaba se aproveitando, vamos dizer assim, desse benefício e existem pessoas que acabam querendo declarar despesas médicas para poder... Indevidas. Indevidas, exatamente. Vamos logo, depois do nosso intervalo, falar sobre o reembolso também sobre a despesa médica. Até já. Há 15 anos, a Casa Roupa amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Roupa. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança Sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. Saúdecriança.org.br Conheça. Ajude. Estamos de volta com a doutora Carolina Jacinto e ela estava abordando o reembolso de despesas médicas. Exatamente. O reembolso, ele normalmente é fornecido, essa informação, nos informes de rendimento dos próprios planos de saúde, das operadoras de plano de saúde. É uma informação que o contribuinte pode exigir para as operadoras. Tanto todas as despesas médicas que foram pagas ao longo do ano e as despesas médicas que foram reembolsadas. Porque a diferença entre o que não foi reembolsado é o que efetivamente o contribuinte se beneficia como dedução. Então, é de extrema importância também não ignorar a informação que vem nos informes das operadoras de plano de saúde, do que foi pago e do que foi reembolsado, porque existe cruzamento de informação também nesse sentido. Uma pergunta e uma confusão muito comum é com relação aos dependentes. Quem é que pode ser considerado um dependente, doutora? Filhos. Normalmente, filhos em fase de instrução, até em torno de 21 anos de idade. Então, se você paga a faculdade ou uma escola dos seus filhos, esposas, enfim, pessoas incapazes, muitas vezes que também não podem declarar sozinhas, você pode declarar como seu dependente. Mas uma coisa muito importante de você prestar atenção é se realmente vale a pena a inclusão de um dependente ou não. Existe um benefício, logicamente, de você incluir, uma dedução de você incluir um dependente. Mas, com a inclusão do independente, todas as rendas que esse dependente tem, então, se esse dependente trabalha, devem ser incluídas também na declaração do titular, que a gente chama. E, muitas vezes, as pessoas não fazem essa conta para ver se vale a pena colocar, porque, às vezes, o dependente recebe um rendimento tributável que acaba superando o benefício, que é dedução e você sobe de alíquota e você, como titular, acaba pagando mais imposto do que se você não tivesse incluído a pessoa como dependente. Então, se o seu dependente é uma pessoa que recebe rendimentos isentos, por exemplo, então, no caso de uma mãe que tem uma aposentada que recebe uma parcela, a maioria do rendimento é isento, nesse caso, sem dúvida, o dependente é vantajoso. Agora, se a gente está falando de um filho, por exemplo, que já trabalha, que estagia, enfim, que tem um rendimento tributável, precisa realmente fazer essa conta e ver se esse dependente vale a pena fazer uma simulação, como e sem o dependente, e ver se a inclusão é benéfica. Um ponto comum, que nós já discutimos várias vezes também, é sobre a reavaliação ou atualização dos bens da declaração, um apartamento. Então, uma pergunta muito comum é se eu posso colocar o valor de mercado, o valor atual, o valor venal. Via de regra, não. A atualização de bens na declaração de imposto de renda não é permitida, a não ser que realmente sejam construídas benfeitorias nesse imóvel e desde que você tenha comprovação com nota fiscal. Então, você pode muito bem acrescentar um cômodo, fazer uma reforma que valorize o seu imóvel e que ele venha a ter no futuro um valor de mercado mais alto, mas tudo isso tem que ser comprovado. Aí, sim, você está permitido atualizar na proporção da benfeitoria que você fez no seu imóvel, mas desde que você tenha uma comprovação através de notas fiscais ou documentos que comprovem que essa benfeitoria foi feita. Agora, atualizar simplesmente por avaliar que o imóvel foi valorizado, que o bairro teve uma estação de metrô construída, então o imóvel valorizou, nada disso é permitido. Existem vários tipos de contribuintes, cidadãos, pessoas físicas. Existe aquele que pode se preocupar com o imposto de renda uma vez por ano, que é um dos itens que nós conversamos muito, e existe aquele que tem um patrimônio talvez um pouco mais diversificado, tem aplicações em bolsa de valores, tem renda rural e necessita de um acompanhamento mensal sobre o imposto de renda. Comenta sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas ignoram esse fato e acabam se prejudicando porque não recolheu um carnelião corretamente. Enfim, aborda esse lado. Existem dois tipos de contribuinte, como você falou. Contribuinte que tem realmente uma situação padrão de recebimento apenas de uma fonte pagadora, que tem apenas uma conta corrente, enfim, e que tem como fazer essa declaração dele uma vez por ano, só na época de março e abril, que recebe as informações das fontes pagadoras, declara e está tudo certo. E existe aquele contribuinte que precisa fazer a contabilidade, vamos dizer assim, dele pessoal mês a mês. Então é aquele contribuinte, como eu mencionei, que, por exemplo, tem um imóvel locado, é o contribuinte que opera em bolsa de valores, então ele tem a obrigação de recolhimento mensal, quando tem lucro, logicamente, na alienação dessas ações, ele tem que recolher os impostos. A pessoa que tem o imóvel locado também tem a obrigação mensal de recolhimento através do carnelião. Um ponto que você comentou que eu acho que vale a pena. O prejuízo na renda variável, ele é compensado. Então eu acho que comenta sobre isso, que é um detalhe que muitas vezes as pessoas desconhecem. Sim, o prejuízo é compensado dentro do mesmo mês e desde que compensado com aplicação e ação de mesma natureza. Então o que a gente chama do mercado de balcão, ações e tudo isso pode ser compensado dentro do mesmo mês, entre eles, e as operações que a gente chama de day trade, que tem uma outra natureza e que não podem ser compensadas entre si. Mas o prejuízo que você teve, arrastar inclusive de um exercício para o outro, de dezembro de um ano para janeiro do ano seguinte, você pode fazer essa compensação de prejuízo, sim. Para aquele contribuinte que tem recursos no exterior legais, declarados, aplicações, o que você recomenda que o contribuinte faça? Qual a maior preocupação que existe para aquele contribuinte que tem investimentos no exterior? O que está sendo muito comum hoje cidadãos brasileiros terem casa, imóveis, enfim, aplicações fora. Bom, antes de mais nada, obedecer a declaração de capitais brasileiros no exterior, que é determinada pelo Banco Central, que inclusive o prazo agora também é em abril, coincide com a do imposto de renda. Quem está obrigado a declarar? Quais são os limites? Os contribuintes residentes no Brasil que até 31 de dezembro de 2015 tinham recursos até 100 mil dólares, acima de 100 mil dólares, não é até, acima de 100 mil dólares tem a obrigação anual. Existem alguns valores que obrigam contribuintes superiores a isso, a fazer a declaração trimestral, mas o mais comum são os cidadãos que têm aplicações acima de 100 mil dólares estão obrigados. Então, um dos pontos importantes para esses brasileiros que têm bens e recursos, eu não estou falando só de aplicações, a gente tem brasileiros que têm imóveis, têm outros tipos de investimentos no exterior e que também estão obrigados a fazer essa declaração do Banco Central. e acho que, sobretudo, esse contribuinte tem um controle, na verdade, disso tudo que ele tem, essa diversidade de investimentos que ele tem lá fora. Então, realmente fazer uma espécie de uma contabilidade, como eu falei, no mês a mês, separar por tipo de investimento, tem realmente pessoas que têm uma diversidade muito grande entre ações, fundos e cada uma dessas aplicações tem um tratamento diferente aqui no Brasil. Então, acho que o contribuinte tem que ter realmente um controle e um entendimento sobre cada uma dessas naturezas, vamos dizer, para entender, até para não pagar imposto a mais ou a menos aqui no Brasil. Porque um dos pontos muito comuns que nós acabamos vivendo é é completamente ilícito você ter uma conta no exterior, você concorda? Então, não existe impedimento legal algum, você tem que se preocupar com a renda, com o suporte, com o caixa. Um outro ponto que muitas vezes as pessoas negligenciam é a necessidade de caixa. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque normalmente é um dos pontos que a gente volta sempre a discutir. É, isso volta um pouco no que a gente falou do começo, assim. Por isso é muito importante, antes de mais nada, você não omitir nenhuma fonte de receita, nenhuma informação que tenha cruzamento, principalmente de informações. Por quê? Com tudo isso que você declara, existem ainda algumas despesas que não são informadas na declaração de imposto de renda, por exemplo, as despesas de cartão de crédito. É muito importante, esse ponto eu acho tremendamente pertinente. Então, existe uma outra declaração também, agora atualmente a Receita Federal, no começo do ano agora, enfim, saiu uma nova lei que obriga aos bancos a informarem movimentações financeiras de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eles reduziram consideravelmente o valor, se não me engano, acho que são R$ 2 mil, que a Receita Federal obrigou as pessoas, os bancos, a fazerem esse tipo de informação, a prestarem. Então, assim, o contribuinte muitas vezes informa aquelas informações que ele julga básicas, vamos dizer assim, na declaração, mas ele esquece que existem informações que não são informadas, como esse exemplo que eu dei da declaração do cartão de crédito, e que a hora de cruzar as informações vai ver que as informações não batem, né? Como que o contribuinte conseguiu gastar R$ 20, R$ 30 mil de cartão de crédito e ele teve uma entrada, um rendimento muito inferior a isso, fora todas as despesas que ele já informa, como instrução de dependentes, como despesas médicas e uma série de coisas. Sem esquecer do condomínio, sem esquecer da gasolina. Sem esquecer que ele paga gasolina, que ele come, que ele paga um supermercado. Então, tudo isso, realmente, as informações, ao fechar a declaração de imposto de renda, é muito importante que o contribuinte veja se as informações que ele prestou como entradas, como rendimentos que ele recebeu, estão de acordo com as demais despesas, vamos dizer. E um exemplo clássico que a gente sempre fala é o cartão de crédito, porque, realmente, as pessoas, muitas vezes, esquecem que existe esse segundo escape de gasto que as pessoas não informam, né? Então, o caixa que a gente fala é, realmente, essa conta de entradas e saídas que a pessoa teve e vê se, no final do exercício, a pessoa teve, efetivamente, renda para fazer tudo aquilo. Estamos chegando no final do nosso programa e eu queria que você desse uma orientação de uma forma geral, se colocasse à disposição, não sei se é possível, através do e-mail horadosnegocios.com.br, mas, de qualquer maneira, eu pediria que você fizesse as suas considerações finais. Eu acho que nos colocamos à disposição, claro, qualquer dúvida de natureza técnica dessa parte de declaração, mas eu acho que o mais importante, realmente, o contribuinte, esse ano já começou a temporada de declaração, mas, para o próximo ano, ele realmente, como a gente falou, se organizar, se programar ao longo dos meses, já separar a documentação, enfim, ter já uma rotina, realmente, para que não chegue nessa época. Tem muita gente que deixa sempre para as últimas semanas de abril, para começar a ver, se receber. Eu tenho muitas informações que, hoje, estão disponíveis nos sites das operadoras. Então, os bancos, normalmente, disponibilizam os informes de rendimento nos próprios sites, então, você não precisa ficar esperando isso chegar pelo correio. As operadoras de plano de saúde também, muitas vezes, disponibilizam isso pelo site. Então, está um pouco mais fácil, está informatizado isso tudo. Então, procurar o contribuinte, antes de mais nada, se organizar. Se organizar, separar a documentação e deixar tudo o mais fácil possível, porque é um trabalho conjunto, né, que a gente fala. É do contribuinte e do contador, porque o contador informa aquilo que o contribuinte está passando para ele de documentação. Mas é importante, realmente, que o contribuinte se organize, porque, hoje em dia, os cruzamentos estão muito fortes e a Receita Federal, realmente, tem feito um pente fino bem grande nas informações. Bom, muito obrigado. Eu acredito que nós tenhamos trazido alguns pontos aqui que não são tão comuns, porque a nossa preocupação, hoje, foi justamente passar os pontos que não são tão comuns e que são pertinentes à declaração de imposto de renda. Que tem tido uma demanda muito grande, atualmente. Muito grande, atualmente, em função dessa migração e imigração que nós estamos tendo, tanto vindo para o Brasil e os brasileiros saindo. Então, uma boa noite a todos e bons negócios. Muito obrigado, doutora Carolina. Obrigada. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um ponto que me impressionou, eu acredito que eu já tenha falado ele numa outra oportunidade. Porém, a magnitude do problema vale a pena enfatizar. Nós fizemos uma pesquisa através do IBSP, o Instituto de Pesquisa aqui da Baixada, e constatamos que 80% dos empresários aqui da Baixada não aprovam as contas. Esse é um dispositivo legal obrigatório. A legislação não dá opção para isso. Qualquer tipo de empresário é obrigado à aprovação de contas. Fazer uma distribuição de resultados. Enfim, converse com o seu contador ou com o seu advogado. Cumpra essa obrigação, porque 80% dos nossos entrevistados nessa pesquisa confirmaram que não estão cumprindo com essa obrigação legal de empresário. Contador, atente para esse fato. Vamos evitar problemas futuros. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí